O novo game de Silent Hill foi vazado, dessa vez com imagens, por um insider com uma certa credibilidade no mercado das golems, inclusive na sequência sua conta no Twitter caiu e quem derrubou? A Konami. Sony, uma desenvolvedora conhecida de jogos, além da Konami, está envolvida nesse negócio. Vou falar uma coisinha para vocês, vem que essa história está interessante. Olha a nossa alegria com a volta de Silent Hill, rapaz. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez e mais uma vez, dessa vez o vazamento de Silent Hill. Estou ligado que a galera da casa já chega deixando o like na confiança de que o vídeo vai ser bom, vai ser informativo. Galera, obrigado pela confiança e audiência de sempre de coração. Valeu, você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final. Você gosta de Silent Hill? Então assiste. Lá no final, se você gostar desse vídeo aqui, se ele te entreter, for informativo e útil, aí sim você deixa o seu like, aproveita. Não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Já faz um tempo que a gente tem diversos vazamentos entre aspas sobre um suposto Silent Hill, um novo game ou até mesmo um remake. Só que eu, até eu que sou muito fã. Para vocês terem uma noção galera, para mim deu todos esses rumores e vazamentos, eu cheguei a desencanar. Literalmente perdi a paciência e pensei cara, com o comportamento e as atitudes que a Konami está tendo, é impossível a ter uma volta de Silent Hill e todos esses rumores, esses vazamentos, sempre vão ser falsos. Ainda mais depois de toda a conspiração e teorias envolvendo o jogo Abandoned. Pois é, isso até a madrugada de 13 de maio de 2022. Vamos lá, o Dust Golem, que é um insider, um vazador, que todos vocês já devem conhecer, tem muita credibilidade no mercado, acertou muitos vazamentos, principalmente de Resident Evil. Nessa madrugada, ele publicou informações privilegiadas para a gente de um remake de Silent Hill. Mais do que isso, dessa vez nós tivemos imagens. Através do Twitter, ele publicou as imagens com uma mensagem de um projeto de Silent Hill em desenvolvimento. Ele disse ainda que tem muito mais informações sobre a franquia que não podia compartilhar no momento para não prejudicar os desenvolvedores. Deixou a mensagem com quatro imagens do novo jogo Silent Hill. Segundo o Dust Golem, esse é um novo contato dele. E ele disse que recebeu muitas, muitas provas, galera, para acreditar em tudo que ele viu, para acreditar nesse novo projeto de Silent Hill. Ainda essa fonte mencionou dois nomes para ele, Anitta e Maia. Agora podem ser protagonistas do novo jogo, esses nomes. Esses nomes podem ter relação com o novo jogo, podem até ser o nome das protagonistas ou personagens envolvidas no projeto. Nesse tweet, ele chegou a mencionar até sobre mensagem SMS que provavelmente é uma função dentro do jogo. Agora se segura na cadeira. Além disso, ele recebeu a informação também de que esse não era o único Silent Hill em produção. A gente teria mais jogos sendo produzidos. A gente sabe também que nos últimos tempos tivemos vários burburinhos de que a Konami estava passando os direitos de algumas das suas franquias, incluindo Silent Hill, para outros times, outras produtoras. Chegou a ser comentado inclusive um burburinho sobre uma parceria com a Sony. É aqui que as coisas se conectam, galera. A gente sabe que existe uma parceria entre a Bloober Team e a Konami. Tudo indica que realmente é sobre um novo Silent Hill. A Bloober Team, para quem não conhece, já tem um histórico em desenvolver jogos de terror. A desenvolvedora é conhecida por trabalhar com The Medium, Layers of Fear, Observer, Blair Witch The Game e muito mais, galera. Tá beleza, mas é só isso, Lucas. Calma, para alinhar ainda mais esses rumores sobre o novo Silent Hill. A Sony, galera, supostamente está envolvida nesse projeto. Talvez até com algum tipo de exclusividade. Isso porque, preparem para explosões de cabeças, a Bloober Team acaba de assinar um contrato com a Sony, alimentando todos esses rumores recentes de um novo Silent Hill. Vamos para as informações desse contrato. Abre aspas. Bloober Team informa que hoje celebrou um acordo significativo de aliança e distribuição com a Sony Interactive Entertainment LLC para distribuição de títulos selecionados. Agora será que vai ser um reinício para a franquia? Ou um remake de algum dos clássicos? Agora voltando para a segunda parte dos tweets do Dusk Golem. Ele disse que essas imagens são um pouco datadas. Isso porque elas são do ano de 2020. Ele sabe que muitas pessoas vão duvidar disso, mas que ele tem provas suficientes para acreditar que sim, esse novo Silent Hill é real. Disse ainda que só está à espera da revelação do novo jogo. Eu não sei se vocês lembram, mas faz um tempo, o Dusk Golem já tinha falado sobre esses projetos que tinham vários jogos da franquia Silent Hill em desenvolvimento. Isso em meados de 2020. Agora se essas capturas, se essas imagens que a gente recebeu, se elas têm dois anos, a gente imagina, lógico, que já fazem no mínimo dois anos que esse jogo está sendo desenvolvido. E a duração de um jogo desse porte, a duração desse desenvolvimento é mais ou menos quatro anos. Pelo calibre dessas imagens que eu vi, esse desenvolvimento provavelmente começou antes do ano de 2020. Então a gente deve estar muito próximo de um anúncio oficial. Agora foi uma loucura tudo isso acontecendo na madrugada, algumas horas depois que o Dusk Golem postou essas imagens, pasmem galera, foram derrubadas. Isso por conta de direitos autorais. A conta do Dusk Golem inclusive no Twitter tinha sido cancelada e ele conseguiu recuperar ela. E é lógico que assim que ele conseguiu recuperar a conta dele, a galera já perguntou quem era o reclamante dessas imagens. Ele respondeu prontamente com provas, quem derrubou as imagens e a conta do Dusk Golem foi a própria Konami. Isso deve ter sido um balde de água fria para Konami, porque galera, com todas essas evidências e a produtora reclamando essas imagens, com aviso de direitos autorais, praticamente confirmado um novo Silent Hill. que situação que a Konami se encontrou? Tipo, se eu dou a reivindicação de direitos autorais, eu confirmo que o projeto e esse vazamento é real. A Konami mordeu a isca. Agora vocês devem estar se perguntando, Lucas, mas como são essas quatro imagens? Lógico que à medida que essa novela foi se desenrolando durante a madrugada e eu fui salvando as fotos, só que eu não posso colocar o trabalho do canal em risco, né galera? Mostrando essas imagens aqui para vocês, não dá. Isso porque a Konami tá passando por aí dando strike em todo mundo. Eu vou compartilhar elas aqui com vocês de forma desfocada. Lógico que não é difícil achar essas imagens na internet, já que uma vez colocado na internet, rapaz, isso aqui se propaga que nem uma praga realmente. Essa primeira imagem aqui lembrou um local muito trabalhado assim, com aquela identidade de Silent Hill e Resident Evil, aquele ambiente interno, algum lugar bem bagunçado, saca? A segunda imagem é a de uma mulher. Ela tem umas escritas no seu rosto, parece pedaços de papéis colados com mensagens fortes dizendo que ela se odeia, que ela odeia ela mesmo. A terceira é um corredor cheio, cheio de papel por toda a parede, teto. Tem muitas, muitas palavras, muitas frases e no fundo uma espécie de uma criatura, o corredor todo com um tom vermelho. Essa espécie de criatura no final do corredor tem muitos, muitos papéis na sua cabeça. A gente tem duas versões dessa imagem, uma com mais qualidade. Galera, parece as artes do Masashiro Ito. Agora na parede escrito, o que a gente encontra? Ah, rapaz, todas as peças do quebra-cabeça. Bloober Team, galera, escrito na parede. Como eu falei para vocês, a Konami e a Bloober Team firmou uma parceria que a gente não sabe exatamente do que se trata e agora a Bloober Team fecha uma parceria com a Sony. Isso não agradou todo mundo porque muitos não gostaram do jogo Demirium e também da bruxa de Blair. Os fãs diziam que a Bloober Team não tinha experiência o suficiente para ficar à frente de uma franquia tão lendária como Silent Hill. Essa próxima imagem a gente tem a captura da escrita de um documento, como se a gente interagisse com algum coletável pelo cenário e lesse como um dos documentos em Resident Evil ou no próprio Silent Hill. Esse documento estava escrito em japonês, não em inglês. Agora embaixo, o que encontramos? Um ícone do círculo, bolinha, botão do Playstation 4 ou do Playstation 5. Botão do controle da Sony, do Playstation 5. Isso reforçando mais uma vez que o o jogo pode ser sim um exclusivo Playstation. No fórum Reset Era, o Dusk Golley interagindo ali com alguns usuários, ele confirmou que a Sony sim, está envolvida nesse novo projeto. E eles estão preparando um State of Play para o mês de junho ou setembro, revelando esse desenvolvimento. Depois desse vazamento aqui, os caras vão ter que correr para não estragar a surpresa. Um usuário do Reddit Traduziu esse documento do japonês para o inglês. Vamos lá, eu vou traduzir aqui para vocês. Cara Kristen Neumann, as autoridades solicitaram repetidamente uma entrevista com você, mas não obtiveram resposta. Consideramos isso uma falta de vontade de resolver o problema e em violação à seção 1631-2 do Código Civil, estamos levando seus dois filhos sob custódia, por ordem do Oficial de Justiça Federal. Se desejar registrar uma reclamação, solicite às autoridades e envie uma solicitação para uma entrevista o mais rápido possível. O não cumprimento será considerado abandono e as autoridades procederão com medidas de proteção temporária, de acordo com seus regulamentos. Se isso acontecer, qualquer recurso não será aceito. Lembram que o Dust Golem falou da Anitta e Maya? Podem ser essas duas filhas, essas duas crianças. O Dust Golem falou que essas capturas, essas imagens foram desenvolvidas por mais de um estúdio e que seria uma produção conjunta e que o Masashiro Ito estaria 100% envolvido nesse projeto. O Dust Golem ainda disse que tem mais imagens capturas e não vai compartilhar para não arruinar a nossa experiência e também arruinar o trabalho dos desenvolvedores. Galera, sério, eu tinha perdido as esperanças nesses vazamentos de Silent Hill, tinha até prometido para mim mesmo, depois do caso do abandono, que eu não ia cobrir nada relacionado a burburinhos, vazamentos, rumores de um novo Silent Hill, mas agora foi um ponto fora da curva, como vocês viram. Vou esperar vocês nos comentários, obrigado a galera da casa pelo like lá no início do vídeo, por essa confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, eu sabia que você iria gostar desse vídeo, aproveita, aliás, obrigado pela sua inscrição, agora aproveita, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos, é isso galera, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.